Bom, pessoal, pra vocês verem como ele fica aqui distante, assistindo, não entra no local, né? Porque ele mesmo confirma que não entra, cara, que lá ele não entra, que tem medo de entrar ali no lugar, né? Não, não entra não. Lá ele não entra, tá vendo? Ai, cara, opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso. Cara, é impressionante, não é? Ai, nossa! Cara, olha isso! Olha isso! Ai, minha nossa! E olha aqui, olha isso, olha isso, cara. Opa! Opa, opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Ai, minha nossa! Olha lá, olha lá! Cara, você é louco! Ai, minha nossa! Ai, minha nossa! Ai, minha nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Tá aqui em cima. Opa! 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 O! O! Opa! 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 Escuta, 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 escuta! Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Opa, escuta, escuta! Cara, olha isso, mano! Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara, você louco! Escuta, 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 escuta! Olha isso, olha isso! Opa, 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 opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Cara do céu, seu louco! Apareça aqui pra mim, eu peço! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara! Opa! Cara, minha cabeça tá doendo bastante, pessoal! Opa, 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 opa! Boa noite. Nossa Opa Cara, não tem arresteja, ficou fraca, tá, cara Não vou ter desligado Só com essa aqui, tá, pessoal? Opa Ah, minha nossa Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Olha isso Cara, eu tô arrepiado, pessoal Cara, eu tô arrepiado, é sério Opa, opa, opa Cara, dá uma olhada nisso Olha isso Aparece aqui pra mim, eu peço Opa, olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Olha isso, cara Cara, dá uma olhada nisso Cara, impressionante Impressionante Tem algo aqui próximo a mim aqui, ó Tem algo próximo a mim aqui, pessoal Ai, minha nossa Cara, olha isso Bora, dá uma olhada Cara, olha isso, cara Dá uma olhada, dá uma olhada Cara, olha isso Cara, eu tô arrepiado aqui, pessoal Dá uma olhada que eu tô enrugado Meu braço, ó F*** 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 A CIDADE NO BRASIL Tem algo próximo a mim aqui, pessoal Cara, olha isso, mano, dá uma olhada Cara, olha isso, cara, dá uma olhada, dá uma olhada Cara, olha isso, cara, enrugou aqui, pessoal Dá uma olhada como é que tá enrugado o meu braço Cara, cê louco Fechou, fechou ali, ó Fechado Cara, cê louco Cara, repressionante, pessoal E eu vou falar pra vocês Eu tô fazendo a filmagem aqui, ó Poxa, tem logo um tronco aqui, ó Cara, esse tronco veio cair aqui também, hein Eu tô fazendo a filmagem aqui, olha o senhor aqui Certo? Passa uma boa noite pra ele aqui, tá? Uma boa noite aqui com o senhor, né? Pra vocês verem como ele tá aqui assistindo, ele vê aqui Que tá sendo feita a filmagem, correto? Como é que tá o senhor? Mais ou menos Tá mais ou menos? E a audição? Graças a Deus Graças a Deus, tá melhorando? Melhorando Né? Da última vez eu soube que tava um pouco ruim a audição do senhor Ficou uns dois dias, meio um, mas tô bom Ah, então tá bom Fui numérico e tudo É Tô sabendo que o proprietário aí, o dono, vai fazer uma reforma aí também no lugar, né? Vai fazer uma reforma, mas só a reforma sim Sim, só o telhado, né? Nos telhados, na beirada que tá caindo Ele vai dar uma reforma, uma beirada tudo Certo Nessa dúvida, que ele não vai apanhar ninguém, mas quer reformar elas Certo A beirada da casa Sim A gente agitou a janela, tudinho, vão agitar tudo Já tá arrumando uma barriga, caiu lá E quando acabar, arrumar Arrumar não, arrumar as cumbieiras Sim, sim, sim O telhado é tudinho, sim Sim Ele tá tudo Certo Bom, pessoal, vocês verem como ele fica aqui distante Assistindo Não entra no local, né? Porque ele mesmo confirma que não entra, cara Que lá ele não entra, que tem medo de entrar ali no lugar, né? Não, não entra lá Lá ele não entra, tá vendo? Bom, pessoal, vou tá continuando aqui, certo? E indo ali pra outra casa Ver se eu consigo algo pra vocês e finalizar o vídeo Tô indo lá, viu? Ok? Pode ir Ok Ai, minha nossa Mais uma vez a janela aberta ali, ó Aqui foi onde eu consegui constatar aquela aparição, tá, pessoal? Opa Cara, que barulho estranho ali agora Opa Eu escutei algo diferenciado aqui, pessoal Eu escutei algo diferenciado aqui Opa Cara, eu pensei ter visto algo pra lá Eu peço licença aqui do local Tá, pessoal No trabalho tá aqui, pessoal Isso aqui é alta Eu escutei um negócio esquisito aqui, pessoal Deixa eu acender essa outra aqui Deixa eu ver, tá reduzindo, né? Eu vou inverter a lanterna aqui agora Porque tá reduzindo e vai ficar piscando, não é legal Ai, nossa Ai, cara Opa, 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 opa Olha isso, olha isso Olha isso Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso Cara, impressionante, não é? Ai, nossa Ai, minha nossa Ai, minha nossa E olha aqui E olha aqui Olha isso Olha isso, cara Opa Opa, opa Que é a olhada nisso, pessoal? Ai, minha nossa Cara, olha aqui Cara, eu tô interrompendo Opa Escuta, escuta, escuta Olha isso Olha isso Olha isso Cara, eu acho que eu vou inverter a lanterna de novo Deve estar escuro aqui demais, pessoal Eu acredito que aqui ia ficar em um lugar amplo Olha isso Opa, escuta, escuta, escuta Olha isso Olha isso Olha isso O que é isso, cara? Escuta isso Opa, opa Apareça aqui pra mim, eu peço Eu sei que vou achar Saiba da minha presença aqui Opa Ai, minha nossa Olha isso Cara, que sentimento horrível aqui, pessoal Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada nisso Cara, olha lá, pessoal Dá uma olhada Opa Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal Cara, olha aquilo Pessoal, dá uma olhada Cara, olha isso Cara Cara Olha isso Olha isso, olha isso Opa Cara, olha isso, pessoal Ai, minha nossa Opa, opa, opa Olha aqui Ai, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Cara, tô derrubando Cara, cê louco Cara, olha isso Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?